Filipe, o que a gente mais escuta na televisão, principalmente pela coisa do esporte, dos grandes atletas que tem lesões graves de ligamento, ligamento cruzado, me mostra onde é que fica o ligamento cruzado, como é que se reconstrói isso, como é que se trata? Existem dois ligamentos cruzados, o cruzado anterior e o cruzado posterior. Eles fazem parte do pivô central do joelho. A gente brinca que o cruzado posterior é o rei do joelho e o príncipe do joelho é o cruzado anterior. O cruzado anterior, ele é 95% mais lesado que o cruzado posterior. E por isso que a gente vê tão comumente no esporte, porque é uma das lesões mais comuns quando fala-se de ligamento, o pivô central. E essas lesões são feitas, são geradas por movimentos rotacionais, em varo ou em valgo do joelho, que podem ter acometimentos também de ligamentos colaterais medial e colateral lateral. Como é esse movimento, o valgo e o varo? É rotação no próprio eixo? No próprio eixo. O ligamento cruzado anterior, que é o mais comum, existem várias técnicas de reconstrução. E existem vários enxertos que você pode utilizar. Os quatro mais comuns é o ligamento sintético, o ligamento, o terço central do tendão patelar, que seria essa região aqui, o terço central do tendão quadricepital, ou através dos tendões flexores, que são dois tendõezinhos que chegam na região anterior, anterior medial do joelho, que a gente retira, que não faz falta ao joelho, e reconstrói e coloca na mesma posição do ligamento que rompeu. Substituindo o ligamento. Substituindo o ligamento. O ligamento a gente reconstrói, é pura artroscopia, para a gente ter o máximo de isometricidade com o ligamento que foi rompido. A cirurgia fica perfeita quando você consegue reproduzir o ligamento exatamente como era antes de ter lesado. E esses enxertos são escolhidos conforme resistência, através de laboratório a gente faz o teste de resistência desses enxertos, e técnicas de fixação do enxerto no osso através de parafusos. Existem vários tipos de parafusos que hoje em dia a gente utiliza mais os bioabsorvíveis, porque eles dão uma... tem força e resistência na hora que você faz um novo estresse no joelho, até esse ligamento refazer na região que a gente coloca. Até cicatrizar, né? Até cicatrizar. Tchau.